Oi meus amores, hoje nós vamos preparar frango assado de uma maneira diferente mas muito fácil de fazer e você vai fazer bastante economia aí no gás então agora nós vamos começar a nossa receita eu tenho aqui um quilo de sobrecoxa de frango que eu já lavei, higienizei e deixei a pele, porque a gente vai assar então vou deixar a pele nós vamos temperar aqui, eu tenho três dentes de alho triturado uma colher de chá de sal, sal é a gosto né, cada um põe a seu gosto pimenta calabresa, meia colher de chá de pimenta calabresa e suco de meio limão, nós vamos colocar aqui e vamos misturar bem para pegar bem tempero, para pegar bem esse tempero aqui e ficar bem gostoso e vamos deixar ele descansando aqui por de 20 a 30 minutos se você quiser deixar mais tempo você pode deixar também quanto mais ele fica no tempero mais saboroso fica né, mais pega o tempero e fica muito gostoso tá bom, então agora nós vamos deixar descansando aqui de 20 a 30 minutos, depois a gente volta para continuar a receita, o frango já ficou no tempero aqui por 20 minutos agora nós vamos lá para a panela aqui na panela vou colocar umas duas colheres de óleo, colher de sopa de óleo vamos esperar esquentar e vou acrescentar aqui uma cebola picadinha, uma cebola meia picada esperar a cebola ficar bem douradinha para a gente refogar o nosso frango a cebola já dourou aqui, já está douradinha vou acrescentar aqui uma colher de chá de páprica se você não tiver a páprica você pode pôr o colorau também mas é para dar um colorido e vamos acrescentar aqui a sobrecoxa de frango e a gente vai dar uma pré cozida nela para depois colocar no forno além dela pegar bastante sabor ainda vai ficar menos tempo no forno esse molhinho aqui da marinada a gente vai colocar aqui também vamos misturar bem aqui vamos tampar de vez em quando a gente vem dar uma mexida para cozinhar por igual aqui ficar bem douradinho aqui para a gente levar para o forno bem cozido, vai dourar lá no forno deixar no fogo baixo fogo médio para a gente deixar cozinhar aqui o frango e é isso daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês faz dez minutos que está refogando aqui vou virar ele para ele dar uma pré cozida também do outro lado e também dar uma douradinha aqui já está cozido, já está pré cozido o nosso frango já está até douradinho já vamos colocar aqui na forma e vamos levar para o forno para dourar aí eu digo para vocês quanto tempo que ficou lá no forno desligar o fogo e vamos colocar também aqui a gordura e a cebola que a gente refogou aqui o frango ficou por 30 minutos aqui cozinhando no fogão na panela agora eu vou levar para o forno para acabar de assar lá no forno depois eu digo para vocês quanto tempo ficou lá as sobrecoxas de frango ficou pronta coloquei aqui na travessinha para mostrar para vocês coloquei uns tomatinhos e cheirinho verde e olha como ficou então ficou por 20 minutos no forno agora vamos experimentar olha que está bem assado e saboroso gente estão servidos meus amores muito bom gente uma delícia façam aí que vocês vão gostar dessa receita e essa foi minha sugestão de hoje frango assado no forno de uma maneira diferente muito saboroso um grande beijo para todos fiquem todos com Deus aguardo vocês amanhã no próximo vídeo ah e não se esqueça curte, comente e compartilhe combinado meus amores e eu amo vocês e eu amo vocês